Tu és quem és E afinal pouco te importa quem terá razão Nem sei se tens coração E tanta beida de tens Nem sei entender Que toda cidade sai Sai para te ver Tu és quem és, ninguém te vai mudar Deixa-te andar Que assim vais bem Tu irás longe Eu chego a pensar Que um dia serás alguém E tanta beida de tens Nem sei entender Que toda cidade sai Sei para te ver Tu és quem és, ninguém te vai mudar Deixa-te andar Que assim vais bem Tu irás longe Eu chego a pensar Que um dia serás alguém Se tu quiseres Se tu quiseres Também podes ter Para teu prazer O mundo aos pés Tu não és nada Mas sabes viver Por isso tu és quem és Por isso tu és quem és Por isso tu és quem és